Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like, antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, precisando de vocês aqui um novo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Que eu achei muito da hora, porque tem muita anomalia, muito louco dos personagens Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou entrar em duelo Eu vou aqui, eu vou colocar Batalha PD, porque eu posso mostrar mais personagens pra vocês, né Pelo menos eu acho que vou pegar dois, mano, porque dá um tempo maneiro E dá pra mostrar, como vocês podem ver, já tem esse aqui, ó, Super Saiyajin O branco, ou White Omnigod, que eu quero pegar pra testar Tem vários aqui, modelo, ó, Vegeta, Goku Esse aqui o que é? Não é Goku, mas esse aqui também é Goku Só que esse aqui é Goku, Super Saiyajin, White 3, né Aqui nós temos o Vegetto, né, aqui nós temos o Zaiko Esse aqui eu não entendi porque não tem a Pan aqui Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Ah não, eu pensei que eu tinha acabado de pegar da Pan, mas não Ô, peraí, volta Aqui, vamos descer Vamos pra Vegeta, AF, Super Saiyajin 5 Cara, eu quero pegar esse aqui também pra ver Vou pegar só os dois, os outros eu vou enfrentar, né Vamos lá, vou mostrar o resto pra vocês Bardock, Gohan, Brawly Nossa, o Brawly ficou legal, hein Vou colocar pra enfrentar ele Esse aqui Aqui nós temos também Vegetto, né Super Saiyajin 5, AF, olha o jeito em que é Aqui nós temos o Super Baby Vegeta Gohan, Super Saiyajin 4 Aqui nós temos o Tranks com cabelo muito louco, Super Saiyajin 4, né Aqui nós temos o Nappa Olha o jeito do Nappa, mano Nappa é careca Colocaram o cabelo do Super Saiyajin 3 nele, mano Aqui o Rei Vegeta Ou Rei Vegeta, né Tranks Gohan Vou pegar esse último Gohan aqui Aí depois, na próxima luta Eu continuo da parte aqui, tá ligado Dessa parte aqui mesmo Vamos ver como que é Achei meio doido esse cabelão dele Mas ficou topzera, mano Olha o jeito, que legal Esse Brawly ficou mais top, mano Olha o tamanho do Brawly Nem cabe na tela direito Não vai dar Não vai ser, tá porque eu tava Peguei Esse aqui nunca mais eu perdo, rapaz Toma, na fuça Bem pra cima então, Pacheiro Esquiva, esquiva, esquiva Caramba Ele não Para não, mano Ah não Eu fiz errado Eu ia tentar dar mortal pra trás, galera Pra tentar bater nele Toma também Mano, eu tô batendo nele Parece que eu não tô batendo em nada Hum, tomei nas costas Cara, eu tô batendo Parece que eu tô batendo uma pedra Vai, dá mortal pra trás, pô Aê Peguei Eita, o bicho tava me combando um monstro ali E como porrada não adianta nada No Brawly, fica esquisito, né Peguei Ah, mentira Que ele correu pro outro lado Ele trocou, mano Tifrudo Eu sei Eu consigo bater Pagação Errou Ah Caralho Ele jogou em cima de mim Cara, mano Fiquei apertando aqui pra trocar de personagem Não deu tempo Mas vamos lá Cara, mano Eu morguei Agora era pra defender Quando o cara tava em cima de mim, mano Tentei continuar batendo Hum Eu defendi Mas não vi o outro soco Ele batendo Cara Opa Consegui teleportar Peguei ele ainda Verdito Só dá tapa na carma Não Não Caramba Quase que ele me acerta ainda Acertei Ah, rapaz Consegui atravessar o poder dele ainda 58 segundos Vamos ver Nossa Eu tentei escapar, mano O negócio foi muito em cima Peguei Opa Vem aqui, rapazinho Está indo pra onde? Peguei Ah Vi Vi que ele tava perto de mim Eu falei O que? Só dá um mortalzinho pra trás E sentar a porrada Acertei Acertei Ah, mentira Aí vou morrer por causa que eu errei ainda Ô, louco Ele trocou Ah, fala sério Ah, mentira O cara tá do meu lado Me sentou a porrada Eu tenho que fugir Porque as do outro eu tirei bastante vida, galera Eu não preciso acertar isso aqui Vamos ver Acabei achando que eu ganhei, né Acabei perdendo ainda No caso do outro ele matou, né E eu não consegui matar o dele Porque ele trocou outro personagem Safado Vamos testar outras anomalias aqui Mostrando pra vocês, mano Cara, eu curti pra caramba isso aqui Tem que ser uns brancos Eu mostrei pra vocês Eu fui até o Gohan, né Evil Bardock Zamasu, versão do mangá Evil Gohan Super Vegetto Ultra Instinto Ah, que estranho Ah, isso aqui Super Saiyajin Dourado Cara, eu quero pegar isso aqui pra ver como que é Vamos ver outro Super Saiyajin Dourado Aí Jaco Veja Tranks Aqui nós temos o Boozer Gogeta Jinny Gotenks Aqui nós temos o Tranks Super Saiyajin Blue Aqui duas versões do Majin Buu Super Cebrale Normal Vegeta Rosé Esse é que eu quero testar Vou testar pra cima agora A Zeno Aqui são alguns, né A Goku Ultra Instinto Vegeta Nossa, esse aqui ficou legal, hein Mas não vou afetar o Ultra Instinto não Não sou maluco Dispo Jiren Tuper Deixa eu ver mais aqui Que eu tenho aqui Hit Kali Tem a versão dela Boladona Essa aqui tem a versão Blue Vou pegar esse aqui Deixa eu ver mais um mais aqui Ali tem os Vegeta O Goku normal Né Vou pegar esse Goku aqui Super Saiyajin 3 Blue Super Saiyajin 3, né Contra dois Blue Vamos ver o que que dá nisso Contra dois Blue É um pouco complicado, né Mas vamos tentar enfrentar aqui Ai, que legal Ela, eu acho que eu já enfrentei algum já Peguei ainda Precisei que ia errar Ué, ele tem o mesmo poder do Goku Ultra Instinto, mano Não, é diferente Nossa, ela foi longe, hein Peguei? Caramba, eu jurei que ia errar Só que ela levantou muito rápido Ai, eu consegui acertar E essa aqui tem a versão Zaru, né Ali embaixo tem um macacão Vocês tão vendo ali? Nossa, eu tô tentando fazer um negócio Nem viu o poder vindo Não tomei Hum, hum Meti uma bica ainda Mas tomei Esse ataque eterno aí Então, vai parar, não? Peguei Acabou de me acertar Então tome esse contra-ataque Caramba, eu ia fazer outro esquema Ah, mano Toda hora que eu tô perto dela, ela faz isso Tem que pegar as mães E defender rápido, mano Pra esquivar desse negócio Que é meio que eterno aqui Ela bate até amanhã agora Nossa Calma aí O meu tá tomando muitas desvantagens Olha a Vegeta Bate nela agora Finalizar o serviço aí Que ataquezinho mais me churou Que é esse, Vegeta? Nossa, se eu for pra cima Não vi ela Jogando a mão pra trás, mano Cadê? Hum Caramba, mano Ah Pegou na hora que tava tombado Pegou distraído Cara, eu curti muito O personagem dela, mano Não tô gostando do meu não Porque tá tomando um sarrafo, né? Tá apanhando que nem cachorro aqui Agora deu bastante dano, mano Você tá defendendo, mano Se eu for metade da terra Eu tô defendendo Não pegou ainda Esse negócio parece que vara Consegui esquivar Mas não vou conseguir esquivar Isso aqui, mano Caramba Eu consegui cortar o dela ainda Ah Caramba Não deu Volta o gol Vegeta Cara, ela só foge, mano Aí, agora conseguiu me acertar ainda Não entendi essa ideia não, mano Ela só foge E eu tomando sarrafo aqui Esse poderzinho dele Não gostei mais nem ferrando Ah, mentira E aí E aí E aí E agora ferrou Aí virou Blue Full Power agora Ou ficou um Blue Boladão ali E agora já era Só a última esperança Peguei Mas não dá 45 segundos O meu Eu errei E ela acertou O dela no mim Nossa, sem chance Galera, só que eu queria mostrar pra vocês o jogo Eu curti o jogo, mano Os novos personagens ficam As vezes modificadão Achei da hora Só tem que aprender a jogar Curtiu? Eu curti aquele like Eu digo mil Esse canal Até o próximo vídeo Valeu